Bom galera, essa vídeo dica eu vou dar sobre forró das antigas, especialmente falando sobre short, pé de serra, que a gente tem dentro desse estilo uma base que nunca vai sair de moda, que é o kalangatu, quando eu faço esse estilo o tempo inteiro nas músicas, não tem muitas variações, a não ser essa. Eu vou dar algumas dicas de como eu utilizo para versatilizar essa levada, e dizer também que essa levada nunca sairá de moda, até porque é um estilo fixo nos tempos de hoje, não quer dizer que seja antigo, que vai ter que ficar lá nas antigas e não vai fazer parte do presente. Mas existem muitas bandas que têm esse estilo como o principal comércio da banda, onde o guitarrista lá sempre fazendo essa base, para combinar com os outros instrumentistas da banda e fazer a identidade da banda. Então eu tenho aqui alguns exemplos, o rei do baralho, um clássico do forró, pé de serra. Eu tenho aqui esse shape de sol menor, certo? Esse vai ser o primeiro, o primeiro grupo de exemplos. Eu tenho aqui esse shape de sol menor, normal, shape normal de sol menor, e esse de ré maior. Ao invés de ser só assim, eu faço aqui. Retornando ao shape de sol, eu já não utilizo mais a ponta aqui, eu vou aqui empunhar aqui a minha guitarra, eu vou abafar as cordas de cima, e vou deixar assim. E não vou bater até em cima, vou bater até aqui na quarta ou na quinta. Dentro desse shape eu vou ter esse ré, certo? Ré com sétima, bem simples, certo? Mas só que eu vou continuar fazendo assim, empunhando a guitarra. Primeiro exemplo, sol menor normal e ré normal. Agora, mudando aqui, empunhando, sol menor e ré aqui, certo? Passando por esse outro shape, eu vou ter esse sol menor, né? E esse ré com sétima aqui, certo? É como se fosse esse ré, ré aqui, né? Com sétima. E eu não utilizo a tônica, só até a quinta. Certo? E eu tenho o mesmo, sol menor, e tenho esse ré aqui, ó. Com a ponta aqui na oitava. Esse ré, só que só daqui, ó. Certo? E pra finalizar, eu tenho aqui esse sol menor com sétima. E esse ré com sétima, né? Agora eu vou soltar o beck, né? Que é a música do Centinére, com o Top do Valley. E eu vou utilizar esses padrões de shape e as levadas, pra vocês terem uma noção. Abra uma observação aqui. Cuidado com a munheca e os abafados. Certo? A gente precisa muito entender sobre esses abafados. Se a gente não se ligar nos abafados, a gente não tem uma rítmica boa. Puxa, Valdir! Puxa! Puxa! Tem gente que joga de fora, de 10, de 11, de 11, de 15. Vai, vamo, vamo! Puxa! 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 E misturado da irmã Tomando a carta do ex Tomando o chão Tomando o amor Tomando o filho da peça E o que? Tomando o amor E o amor E o amor E o amor Os pais vão morrer Já isso é uma razão E pra meu filho a maleta Me chama a vontade Um amor Mas perto de nada É o que me fez uma discussão Seria o jogo de novo Pergonha não tinha a mão Não aprecio-lhe Não me resta a moção Será a engravação Já dá a nova discussão Chegou-lhe